Então vamos verificar aqui de o que trata essa empresa que despertou o interesse do Primo Rico e do Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil. Então a Paranapanema atua na fundição e o refino de cobre e é assim a única empresa a transformar cobre mineral em metal no Brasil. Uma empresa muito importante que detém o monopólio da sua atividade. Então aqui é um slide da própria empresa, das aplicações do cobre. A gente tem uma aplicação enorme na transição energética, uma demanda crescente. A gente vai ver aqui que os projetos de infraestrutura de transmissão e distribuição de energia, que é coisa que está aumentando bastante aqui no Brasil com vários projetos de melhoria da infraestrutura, tem a aplicação do cobre. Os motores e rotores elétricos, a gente viu o quanto que os carros elétricos estão crescendo, todos os motores aumentando a produção de carros elétricos e projetos de substituição de todos os motores a combustão por carros elétricos. Então vai ter um consumo enorme de cobre relacionado a isso. A gente vai ter aqui os eletrogeradores eólicos. A gente vê o aumento no Brasil exponencial da energia eólica em várias empresas com projetos interessantes. E aqui também muito interessante a parte da energia solar, interligações de parques solares, que o Brasil foi em 2021 o quarto país que mais cresceu em energia solar. Então um potencial enorme de consumo de cobre. O Brasil só ficou em crescimento de energia solar atrás da China, Estados Unidos e Índia. Em todos os outros países, o país ficou na frente em crescimento de energia solar e que demanda um alto consumo de cobre. Então a gente vê aí o potencial de crescimento desse setor e consequentemente o potencial de valorização da nossa querida Paranapanema, que está no setor chave. Então a gente vai ver aqui um gráfico ilustrando como que pode faltar cobre no mundo, uma demanda crescente, um grau de previsão da demanda e suprimento de cobre no mundo. A gente vai ver aqui que a demanda está crescente. Esse gráfico aqui vai até 2030 e prevê aqui nessa área verde o déficit de suprimento de cobre. Então vai ser uma área muito demandada e pode ter ali um potencial enorme da Paranapanema. A gente vai ver aqui a produção aqui caindo. Aqui são em verde claro os projetos relacionados ao cobre, o que eles podem suprir. E aqui um déficit crescente, que representa essa área verde claro. E em 2030 se prevê um déficit de 6 milhões de toneladas de produção de cobre, produção superior de cobre. Vamos então à posição acionária da Paranapanema, empresa que já teve o Primo Rico como investidor e tem atualmente o Luiz Barsi, que atualmente aumentou a participação na empresa. A gente vai ver aqui o Luiz Barsi Filho com 5,33% das ações da empresa, no total de 2,3 milhões de ações. E a gente vai ver aqui também que a empresa despertou interesse internacional. Então tem empresa aqui da Suíça e dos Estados Unidos com participação relevante. E a gente vai ver aqui a presença do governo aqui com a Caixa Econômica Federal com 16%, o maior acionista da empresa. Essa participação do governo já foi muito maior com fundos da Previ e da Petros, ambos fundos complicados que já tiveram problemas de gestão. Outro problema aqui que gera uma certa polêmica é a participação da mineração Buritirama, com 10% da participação. Eu digo que tem um problema porque essa mineradora está em recuperação judicial, com vários problemas relacionados aos credores, e uma pessoa relacionada a essa mineração Buritirama, o Silvio Tinho de Araújo, que tem relação direta com a Buritirama, com 3,45% de participação na empresa. O que será que o Luiz Barsi Filho e o Primo Rico viram nessa empresa? Então vamos ao comunicado ao mercado, relativamente recente, de 5 de maio, com aumento da participação do Luiz Barsi Filho, dizendo que ele teve uma participação acionária superior a 5%. Então, recentemente, o Luiz Barsi, apesar de todos os problemas da empresa, vem comprando para a Napanema. Então vamos aqui aos comunicados da empresa, o que eu achei que destacou aqui. A gente tem a aquisição de participação relevante do Luiz Barsi aqui nesse comunicado, e anteriormente a gente tem alguns comunicados aqui de mudança do Conselho de Administração. Então a gente tem aqui eleição de membro do Conselho de Administração, renúncia do membro de Administração, aqui eleição de membro do Conselho de Administração, renúncia de membro do Conselho de Administração, e aqui também é um comunicado único de eleição e de renúncia de membro do Conselho de Administração. Então pode ser que o Bars esteja enxergando aí nesses novas pessoas que estão entrando um potencial para resolver os problemas da empresa. Quem sabe o conselho de administração renovado e vamos ver como é que eles vão se sair. Vamos à evolução da cotação ao longo do tempo. A gente vai ver que de um mês para cá a ação perdeu 16% de valor. Se a gente colocar aqui de um ano para cá a gente vai amargar aqui 55% da perda de valor. E se preparem aqui que quem estava com a ação desde o IPO está perdendo aqui 93% do valor. E quem comprou aqui no auge, a gente vai ver aqui que a cotação chega a 700 reais. Aqui, 722 em 13 de abril de 2017. Impressionante como que perdeu o valor da cotação. Na verdade nesse período não era essa cotação de 700 reais porque a empresa teve um agrupamento de 17 para 1. Então, era 17 vezes menor. E se a gente pegar essa cotação aqui e colocar que se não tivesse tido esse agrupamento, a gente vai ver aqui que a gente vai colocar aqui, vamos arredondar aqui para 7, dividido por 17 que teve o agrupamento, a cotação estaria aí na faixa de 41 centavos hoje. Vamos à análise de múltiplos da empresa. No momento desse vídeo aqui, a cotação está a 6,91. O que me impressiona mais é que já teve um agrupamento há um tempo atrás de 17 para 1. Então, se não tivesse tido esse agrupamento com 6,91, não sei qual vai ser a cotação no momento que você estiver assistindo esse vídeo, mas uma cotação próxima aí. Então, com 6,91 você compraria 17 ações há tempo atrás se não tivesse tido o agrupamento. É a ação extrema, a opção está de graça. Mas tem um motivo, a gente vai ver aqui o patrimônio líquido da empresa negativo em 766 milhões, o que representa 17,67 reais negativo por ação. Então, se você pegar tudo que a empresa tem e abater das dívidas, pegar as dívidas e for abater todo o patrimônio da empresa, ainda fica faltando 17,67 reais por ação. Então, a empresa é muito endividada, com sérios problemas. E quando a gente vai ver a lucratividade, o lucro por ação está 5,28. Então, negativo, né? Então, representa que cada ano a ação representa um prejuízo de 5,28 reais. Então, você compra um prejuízo. Então, por que o BAS está querendo a empresa, né? Por que com esses números tão ruins o BAS se interessou? Uma coisa que a gente tem que destacar aqui é a receita líquida de 4,2 bilhões por ano. Então, é quase a receita de uma Cogna. E a Cogna é uma das maiores empresas educacionais do mundo. Então, é muita receita que eles têm. E qualquer melhoria na margem, qualquer melhoria operacional pode refletir muito na cotação da ação. A gente tem aqui uma quantidade pequena de ações, apenas 43 milhões de ações. Muitas ações, muitas empresas têm bilhões de ações, né? 2 bilhões, 3 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões, enfim. E a Paranapanema, apenas 43 milhões. E o que acontece quando a empresa tem poucas ações? Quando tem a empresa... Se a empresa der uma melhoradazinha nas margens, Quando surgirem interessados, pessoas grandes querendo comprar, Como tem pouca disponibilidade de ação, o preço da ação tende a estourar. Então, o que já aconteceu com a ação subir 20% num dia, 30% no outro, 15% no outro, enfim. A ação muitas vezes dispara. E uma melhorada nesses fundamentos. A gente viu que o conselho de administração já foi mudado, A empresa está em fase de turnaround. Então, não é impossível que esses números mudem E a empresa seja negociada a valores muito mais interessantes. Então, permaneço com o questionamento. O que o Vars e o Primo Rico viram na ação com tantos problemas? O Primo Rico já saiu, já não é mais acionista da empresa, Mas o Vars vem aumentando a exposição. A empresa já vê atas com a participação do Vars e da filha dele. Nas reuniões da empresa. Então, ele está ali interessado. Ele está de olho. Vários vídeos aí do Vars falando da Paranapanema e da filha dele também. E o que será que ele viu? Eu, particularmente, sou acionista da empresa. Comprei várias ações. Coloquei ali para jogo, mas confesso que o estômago dói um pouco. E eu estou tentando entender o que eles viram na empresa. E quem sabe pegar aí uma valorização de 1.000, 2.000, enfim. Muitos por cento aí. Vamos ver como é que vai ser o futuro da Paranapanema. E boa sorte para nós.